Já que sai da luta Bom bichão, tudo bem Mateus, tudo bem Nas ilas da cidade, que eu já ia na cena Bom dia, Mariana, nossa lá devora Um dia eu estarei os carinhos dela Eu disse a Deus, Mariana, que eu já ia na cena Nas ilas da cidade, que eu já ia na cena Bom dia, Mariana, amor Um dia eu estarei os carinhos dela Eu disse a Deus, Mariana, que eu já ia na cena Bom dia Em meio até o dia me tirou da cama E se eu não consegui sair, eu vou embora Eu quei só pra mim sair do centro Lá que Mariana, que eu não vou embora Ela ficou no cara, foi quebrando tudo Com a minha roupa, tô com a porta Há, efe, cumpra, coxa, e saiu de seu Adeus, Mariana, que eu já ia na rua Há, efe, cumpra, coxa, e saiu de seu Lá que Mariana, que eu não vou embora Ô, Savoninho Valeu Você é de que lugar do sul, hein? De que lugar que você é do sul? Santa Maria Santa Maria Ah, 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 ah